Olá, galera do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Primeiramente, eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês ficarem com todos os aniversários do canal. Me seguem no Instagram e me seguem no TikTok também, tá bom, gente? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Gente, hoje eu vou fazer o react do meu... Eu vou postar... Eu vou reagir a dois vídeos meus antigos de cinco anos atrás. Pra quem não sabe, gente, eu tinha um canal, eu comecei ele em 2014, só que aí não deu certo. Eu falei, ah, vou parar com esse negócio de youtuber, porque eu acho que não dá certo. Aí hoje, né, eu com esse canal aqui agora com mais de 500 inscritos, tô muito feliz, gente. Bora ao primeiro vídeo, gente. Eu não vou reagir a todos. Primeiro vídeo é esse daqui, gente. Meu Deus do céu, vídeo, gente. É esse daqui, gente. Meu Deus do céu. Por que, gente, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu. É uma burrice atrás da outra. Primeiramente, gente, esse vídeo... Eu morava, antigamente, na minha casa anterior que eu morava, eu saia muito na rua, eu ia direto na sorveteria da minha amiga, a Lawane. Que eu quero mandar um beijo pra Lawane. Lawane, eu tô morrendo de saudade de você, gente. Esse vídeo foi gravado em 2014. Pra quem não sabe, esse canal que eu fiz foi direcionado a Calypso, a Joelma e tudo. Mas aí não deu certo, então. Esse vídeo, ele é de 2014. E eu não sei por que eu fiz isso. Eu falei, ah, gente, eu vou pegar e vou fazer propaganda da sorveteria da minha amiga, gente. Olha o micro que eu fiz. Não, olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. E, tipo, eu falei, ah... Eu, tipo, eu gravei duas vezes esse vídeo, né? Aí eu falei assim, ah, vou fingir que eu tô mostrando a máquina que ela faz sorvete e tudo. E vou fingir que eu caí pro pessoal dar risada. Só que esse vídeo não tem graça nenhuma, gente. Não tem graça nenhuma. Assim, né? Gente, esse vídeo, mano... Nossa, eu tô com muita vergonha. Cê é louco, gente. Muita vergonha. Cinco anos atrás, nossa. Dá pra ver que eu mudei muito, gente. Nossa, essa vergonha. Gente, e esse próximo vídeo, eu tava indignado com a Tinha. Eu falei, ah, vou gravar um vídeo pra postar no meu canal. Olha a vergonha que eu passei ainda. Por cima, minha amiga tava do meu lado. Ela falou, para, Rafael. Para de gravar. Para de passar essa vergonha. Olha isso. Estou aqui na firma. Estou indignado com essa putaria que a Satinha tá fazendo. E eu falava palavrão ainda por cima. Meu Deus do céu. Nossa, sacanagem, viu? Satinha tá fazendo uma... A minha amiga começou a falar, Rafael, tipo, ela tava dando risada, morrendo de vergonha que eu falando esses negócios. E eu, nesse tempo, falava muito palavrão. E, tipo, nossa, mal vergonha, gente. Esse tempo eu trabalhava no telemarketing, pra quem não sabe. Eu colocaria a tinta fazendo a gente de besta, porque a gente coloca crédito e essa... Gente, eu causava muito quando eu trabalhava nessa empresa. Foi o meu primeiro serviço. Eu causava demais. Todo mundo lembra, gente. Meu Deus do céu, que vergonha. Beijo, gente. Depois eu passo mais risco pro YouTube, tá? A minha amiga falou, chega, chega, porque eu tava passando muita vergonha, gente. Muita vergonha. Então, o vídeo de hoje é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês ficarem todas as novidades do canal. Me segue no Instagram, que tá aqui embaixo. E no TikTok, beleza, galera? E no Instagram, que tá aqui embaixo.